Alô galerinha linda do YouTube, no vídeo de hoje eu trouxe essa carteira do namoro, ela está escrita aqui na capa, ministério do namoro, namoroecompromisso.com.br, I love you, República Federativa do Amor, carteira de relacionamentos. Eu encontrei esses arquivos aqui na internet, ele é do canal e do blog Namorada Criativa, eu só adaptei, eu refiz a capa, a capa foi eu que fiz, porém os arquivos de dentro, as frases são da Shai, tá? Eu só fiz uma adaptação, coloquei um coraçãozinho aqui como vocês estão vendo, enfim, eu só dei uma adaptada nessa carteira. Eu achei muito linda, eu tenho certeza que vocês vão amar essa carteira, seu namorado ou a sua namorada, vai gostar muito. Bom, lembrando que eu deixei os arquivos lá no meu blog, o link para o meu blog está aqui no box de informação, vocês só vão utilizar duas folhas A4, duas folhas de papel cartão A4, e você vai imprimir frente e verso. Eu vou explicar agora como você pode imprimir frente e verso na sua impressora e como montar esse cartão na sequência certinho, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. Bom, eu vou ensinar vocês como imprimir frente e verso corretamente, tá? Ó, a folha acabou de sair, e o que vamos fazer, ó? Aqui tá a folha, nós só vamos girar a folha e colocar novamente lá. Ó, vendo como é que tá? Então, vamos colocar novamente na impressora e vamos imprimir o outro lado. Pronto, ela já liberou a impressão, ela saiu assim, ó, como vocês estão vendo aqui, e assim, ó. Viu? Dá super certo, se imprimir frente e verso, ok? Ó, deu certinho. Agora, vamos recortar, vou imprimir a outra folha e vamos recortar e montar aí a nossa carteira. Bom, agora, vamos montar o nosso cartão. Depois que recortarmos, tá? Vai ficar assim, vamos fazer a dobra ao meio, marcar, e dentro ele tá assim, ó. Veja só como ele está. Então, vamos juntar, unir as partes corretamente. Então, essa parte vermelha vai ser a capa. Essa parte aqui, vamos colocar na sequência, tá? Vamos montar tudo direitinho. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos sempre montar pelo lado avesso, tá bom? Este lado, aí vamos pegar este lado aqui, girar, colocar aqui. Este lado aqui também, vamos girar, colocar esse. E este lado aqui, ó, vamos girar e colocar esse. Aí está montado o nosso livrinho. Ó, vamos lá. Pra vocês gravarem bem aí na mente de vocês na hora de montar. E aqui é o fim, tá? O que vamos fazer? Vamos grampear agora no meio, tá? Vamos grampear essa parte aqui. O meu grampeador, ele é pequeno. Alguns grampeador dá pra abrir, aí seria muito mais fácil, no caso meu não dá. Você só chegaria aqui e apertaria, e aqui também. Seria bem mais fácil. Mas como o meu é pequeno, vamos fazer o seguinte. Vou dobrar desse lado aqui um pouco, para que o grampeador chegue até aqui, ó. Temos cuidado para não pegar na outra folha, tá? Vamos. Pressionar bem. Vamos fazer isso aqui em cima também, ó. Sempre tendo cuidado para não pegar nas outras folhas, tá? Tá vendo aqui? Amassei um pouquinho o meu, mas foi o jeito. Tá grampeado. E tá prontinho, assim, sua carteira de namoro. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá? E se você gostou e é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, você clica nele. Em seguida aparece o sininho. Você clica nesse sininho para confirmar a inscrição. Não esquece de clicar muito em gostei. Compartilha também esse vídeo em suas redes sociais. E vou finalizando o vídeo por aqui. Deixando aquele super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Super beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho